O que é ser feira aqui? Eu me lembro de graça O que as a espera? Aqui 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 E aqui se me espera, querido migrante, valia a sua terra que te viu nascer E aqui se me espera, querido migrante, valia a sua terra que te viu nascer Buscando sueños novos, jurando que morrerás E aqui se me espera, querido migrante, valia a sua terra que te viu nascer E aqui se me espera, querido migrante, valia a sua terra que te viu nascer Ricos flores, tu gente te quiere, cuando se me espera, que vayas a ser elé aqui, aqui, aqui E aqui se me espera, querido migrante, valia a sua terra que te viu nascer E aqui se me espera, querido migrante, valia a sua terra que te viu nascer Música Música Música